DJ Ruas ES, solta a putaria porra, solta a putaria porra Eae Alife Rodrigo, tapique a Globo, só toca as top O clube da 17, só tem puta, só tem puta, só tem puta Maldita vem jogando a bunda, só tem puta Só tem puta, só tem puta, só tem puta, só tem puta Oi o baile do Bega, só tem puta, só tem puta, só tem puta Só tem puta, só tem puta, só tem puta No M&M Point, só tem puta, só tem puta UFC Bar, só tem puta, só tem puta Só tem puta, só tem puta, só tem puta Vamo mudar, vamo assim ah No baile do Bega, só cola bandida, clube 17, só cola as perversas Vem jogando, vem jogando, vem jogando na perereca Vem jogando, vem jogando, vem jogando na perereca No MM Point, só cola as perversas No baile do Beca, só cola a sapeca No UFC Bar, só cola a sapeca Vem jogando, vem jogando, vem jogando a perereca Vem jogando, vem jogando, vem jogando a perereca DJ Ruanz S, solta a putaria porra E aí Alife Rodrigo, tá pica a Globo Só toca as top O clube da 17, só tem puta Eita, a metralha dos bailes, só mandelão E aí DJ Ruiz Foi o baile do Beca, só tem puta No MM Point, só tem puta Só tem puta, UFC Bar, só tem puta Só tem puta, só tem puta Só tem puta, só tem puta Vamo mudar, vamo assim No baile do Beca, só cola bandida Clube 17, só cola as perversas Vem jogando, vem jogando, vem jogando a perereca Vem jogando, vem jogando, vem jogando a perereca No MM Point, só cola as perversas No baile do Beca, só cola a sapeca No UFC Bar, só cola a sapeca Vem jogando, vem jogando, vem jogando a perereca Vem jogando, vem jogando, vem jogando a perereca